Olá, eu sou Elizabeth Mendonça e estou aqui para responder as perguntas mais populares da internet sobre patrimônio material. O que é patrimônio material? O patrimônio material pode ser entendido como as práticas, os saberes, os conhecimentos cosmológicos, as técnicas que determinados grupos ou comunidades acham significativas para representar a sua identidade, sua memória coletiva, seu processo histórico. Como ocorre o registro de um patrimônio material? O registro do patrimônio material pode ocorrer em nível mundial, com uma solicitação Unesco, ou no caso brasileiro, em nível federal, estadual ou municipal. Se pensarmos no nível federal, a solicitação, o desejo pode partir de uma comunidade, um grupo ou até mesmo um indivíduo que encaminha isso ao IFAM, que vai fazer uma apreciação para a inclusão em um dos livros do patrimônio material, que no caso brasileiro é Saberes, Celebração, Forma de Expressão e Lugares. Após isso, no processo de inventário, seja no nível federal, estadual ou municipal, pode-se ter o interesse da titulação em nível mundial, como patrimônio da humanidade na inclusão em listas da Unesco. Esse processo efetivo de titulação, no caso brasileiro, ou de classificação e inclusão da lista da Unesco é importante para o grupo ou a comunidade no sentido do seu reconhecimento e inserção em políticas públicas. Quais são os exemplos de patrimônio imaterial no Brasil? Podemos dizer que existem no Brasil mais de 40 bens registrados. Entre esses bens, podemos citar a Roda de Capoeira, o Ofício do Mestre Capoeira, O Ofício das Baianas Jacarajé, o Sírio de Nazaré, a Tava, que é um lugar sagrado para o povo Guarani, o modo de fazer a Viola de Cocho. No caso do estado do Rio de Janeiro, podemos citar como exemplo as matrizes do samba, no qual o foco não foi o carnaval, mas sim o samba de terreiro, o samba enredo, o Partido Alto, como representação do seu histórico, né? De resistência negra e também de relação com a religiosidade afro-brasileira. Quais os exemplos de patrimônio imaterial da humanidade? Como exemplos de patrimônio imaterial da humanidade, podemos citar em Bangladesh a arte de fazer os tapetes artesanais, em Moçambique o Nial, que é uma musicalidade, em Portugal, o Fado, na Bolívia, o Carnaval de Ururo. Relevante também citar alguns casos brasileiros, como alguns bens que nós já indicamos, o samba de roda, a roda de capoeira, o Sírio de Nazaré e outros, como o Frevo de Pernambuco e o Complexo do Boi no Maranhão. No contexto do patrimônio material, o termo mais recorrente é salvaguarda. Salvaguarda pode ser entendido como medidas e estratégias adotadas para a manutenção e o reconhecimento do bem. Um ponto relevante é pensar que a salvaguarda sempre foi feita pela própria comunidade, é ela que manteve a continuidade desse bem. Mas inserir isso no contexto das políticas públicas é a ampliação que essa comunidade tem de, não só de reconhecimento, mas de espaços de negociações e de retornos efetivos, concorrer a editais, conseguir meios que possibilitem entrar em outras esferas políticas públicas, até mesmo de saúde, mercado, entretenimento, quer dizer, abre outras formas de possibilidade. Se você gostou e quiser saber mais sobre o assunto, eu indico o site do IPHAN. Lá vocês vão encontrar informações sobre o Programa Nacional de Patrimônio Material, como fazer a solicitação do registro, a lista dos bens registrados, a lista dos bens inventariados e indicações de publicações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!